E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas, que como vocês podem notar, é especial do Jurassic Park. Eu vou mostrar todos os itens que eu tenho do Jurassic Park, mas além dos filmes, olha só que tem pra vocês. É a edição do Jornal do Vídeo, que mostra o lançamento dele na época do VHS. Tem todas as peças de divulgação aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês. Então caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clique no botãozinho aqui à sua direita e faça sua inscrição. Ative o sininho pra saber quando outro vídeo desse estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem dos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca e refrigerante e vem comigo! E começamos com o São Paulo. A Fita Fóssil da Fita Fóssil do Jurassic Park, lançada mundialmente em 28 de setembro de 1994 pela SIC Vídeo, que distribuía os filmes da Amblin, Universal Studios e Paramount. Curiosamente, o copyright do filme data em 1992, mas o filme foi lançado em 1993. Acredito que a marca foi registrada previamente na pré- ou pós-produção do filme. E para evitar a pirataria, fitinha amarela. Até então só existia preta ou azul. Por dentro, os logos dos estúdios estão em alto relevo. Tudo pra evitar a pirataria, que era muito comum, inclusive, na época das fitas VHS. Coloque aqui embaixo nos comentários, se fora essa do filme Jurassic Park e a do filme Desafio Mortal, você já viu alguma fita amarela antes. Os adesivos da fita possuem hot stamping também. Eles capricharam e tentaram ao máximo dificultar a falsificação e chamar a atenção total dos clientes de locadoras para o filme, que foi recorde de bilheteria em 1993. O logotipo mais conhecido do cinema. Nem precisa assistir ao filme para saber do que se trata. Muito legal e muito nostálgico. Já em alta definição, eu tenho os três primeiros filmes da saga Jurassic. O primeiro já mostra uma releitura da arte, propondo um novo visual, mais moderno que o tradicional logotipo sobre o fundo preto. Ficou até legal, mas nada comparado ao VHS alocador. Essa edição vem com mais de uma hora e meia de cenas de bastidores e de vídeos diversos sobre a produção. Além de outros extras e além das legendas em português, o filme tem a opção de áudio dublado em português BR. Por dentro, o disco vem com um padrão que lembra o Jurassic Park 3. Mas enfim, quiseram padronizar o produto, que além dessa edição individual, ele foi lançado num box triplo, com os três discos juntos. A arte do mundo perdido segue o padrão com o logo na parte superior e as imagens do filme na montagem gráfica. Agora o azul predomina na arte. Bem interessante também, mas ainda prefiro as artes originais dos cartazes de cinema. As informações especiais, dados técnicos, seguem o mesmo padrão do primeiro filme, inclusive nas apresentações especiais. Tudo foi produzido junto em comemoração ao aniversário da trilogia original. Novamente, a arte do disco lembra a parte 3 que eu vou mostrar a seguir. E finalizando a trilogia original, a parte 3, com os nomes dos atores do topo, só para deixar nervoso quem tem toque como eu. Mas pelo menos o logotipo está na mesma posição e a montagem com os dinos também continua. Dessa vez, tudo num prata metalizado. E a parte 3, novamente fechando o padrão da coleção Jurassic. E espero que novos extras sejam produzidos nas futuras edições, com as duas trilogias. Que tal, hein? Mais um Jurassic Park na prateleira. Eu vou estar na torcida para completar a coleção de mais de 65 milhões de anos. Finalmente o disco 3, seguindo seu padrão. Em DVD, minha coleção começa com o segundo, que foi lançado juntamente com o primeiro. Nesse mesmo visual. Não recordo ao certo, mas parece que os extras são praticamente os mesmos do Blu-ray. Além das opções de áudio e legendas, eu tô certo. Coloque aqui embaixo, nos comentários. Já a arte do disco ficou mais interessante que a do Blu-ray. Mas esse seria o padrão do DVD no caso. O terceiro tem nessa versão para a locadora, que era lançada antes de colocarem nas lojas de varejo. Que saudade das famosas janelas do cinema para vídeo e depois para TV a cabo e TV aberta. Mas todos os dados técnicos, extras, etc. são os mesmos nas duas versões. Disquinho com T-Rex, muito legal. Já em Jurassic World, eles preservaram as artes dos cartazes, pois os lançamentos são posteriores aos DVDs da trilogia inicial. Também vieram com vários extras nessa edição. E para os amantes da dublagem, lógico, veio o PT-BR. O disco é a arte do cartaz de cinema. Muito legal eles respeitarem isso. O segundo Jurassic World, Reino Ameaçado, também segue os padrões de seu antecessor. Inclusive nos extras e nas informações técnicas e especiais. Espero que a parte 6, ainda em cartaz dos cinemas na gravação desse vídeo, seja lançada repleta de extras. A arte do disco também mostra a arte do cartaz original. E falando em cinema, a Cinemark lançou para o Jurassic World, Reino Ameaçado, esse balde de pipoca em formato de ovo de dinossauro. Também colecionou revistas de cinema. A famosa revista 7 publicou uma matéria na época do lançamento do primeiro filme nos cinemas. Inclusive lembro da sessão. Gente, eu fiquei de boca aberta ao ver o dinossauro no campo. Olha, para aquela época, nada tinha sido mostrado no cinema com tanta perfeição. E a revista mostra tudo sobre a produção do filme. Além de navegar um pouco no mundo jurássico antes dessa produção. Com os famosos efeitos práticos de stop motion. Os nossos amigos dinos, então, já apareceram em produções em preto e branco. E a dinomania era forte na época. Com um monte de produtos sendo oferecidos nos mais diversos nichos. Eram revistas, álbuns de figurinhas, bonecos, brinquedos licenciados, etc. E a cereja do bolo desse vídeo. A revista Jornal do Vídeo da época. Para quem não conhece, pessoal. O Jornal do Vídeo era uma espécie de guia para os donos de locadora. Visto que o Jornal do Vídeo não circulava nas bancas. Era apenas por assinatura. Mesmo não tendo uma locadora devidamente registrada e profissional. Eu fui assinante do Jornal do Vídeo por anos. Mas essa é uma edição mais antiga. E mostrava tudo o que a SIC fez para o lançamento em VHS do primeiro filme. Inclusive, eu pude ver nas locadoras que frequentava muitas dessas peças ao vivo. Foi uma loucura mesmo. Cada locadora tinha uma peça diferente. E eu fiquei louco quando eu vi a fita fossa se exposta no balcão. Eu acabei comprando essa fita na época do lançamento numa locadora que tinha apenas duas cópias. Se o Renato da Intervalo Vídeo estiver assistindo esse vídeo, essa foi a fita salva do incêndio. E falando em locadora, eles incentivavam as empresas a decorarem as lojas com o tema. Eles até forneciam uma fita de áudio com gravação de sons dos dinossauros para os empresários ambientarem as lojas. Inclusive, a locadora que apresentasse a decoração mais criativa, mais legal, ganhava uma viagem com acompanhante para o Kauai, uma ilha paradisica do Havaí, onde o filme foi rodado. E se o atendente receber uma ligação e atender dizendo em quantos dias chegaria a fita do Jurassic Park em vídeo antes de seguir o atendimento, a locadora ganharia mais cinco fitas. Bons tempos, né, donos de locadora que estão assistindo esse vídeo? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora vamos começar com os cartazes. E olha só, pessoal, o que eu tenho? O cartaz de locadora original do primeiro filme. Ele é bem simples assim, ele não vem com nada de créditos embaixo. Ele é bem simplão assim e vieram aquelas fitas adesivas para as locadoras poderem decorar, no caso, em volta do cartaz. E muitas locadoras recortavam o logo e colavam no vidro, enfim. Esse aqui não está muito inteiro, ele está rasgadinho, mas dada a raridade desse tipo de material, não teve problema. Eu não pensei duas vezes em trazer aqui para a coleção esse cartaz original de vídeo locadora do primeiro filme. Agora, seguindo, falta do segundo. Quem tiver para vender, pode me vender. O segundo, pessoal, que eu tenho é do Jurassic Park parte 3. E esse cartaz aqui tem uma particularidade, porque ele foi feito frente e verso. Então tem aqui a parte da frente, né? E, lógico, a parte do verso que é um pouquinho diferente. Muito legal. Também algumas locadoras fizeram recorte dos logos para enfeitar as lojas. Mas esse aqui está em interesse, inclusive, com os créditos da época de lançamento do VHS e também do DVD. E, finalizando, eu tenho o cartaz ainda do último filme, que ainda está no cartaz no momento da publicação desse vídeo, nos cinemas, o Jurassic World, o domínio, né? Não vamos, né, questionar sobre o filme. Eu, particularmente, esperava um pouquinho mais. Claro que se for lançado em mídia física, eu não vou pensar duas vezes em comprar o Blu-ray e DVD, enfim, para completar a minha coleção Jurássica, com essa belezura aqui. E agora eu quero saber de vocês quais itens do Jurassic Park vocês têm na coleção. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ative o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros Jurassic Maníacos e siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der o tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal aqui no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!